Este aqui é o Samsung Galaxy J7 Metal, é um dos aparelhos aí das linhas mais populares da Samsung no segmento intermediário e que recebeu uma atualização aí no ano de 2016 ganhando aí esse nome Metal ao final. Em termos gerais ele é muito parecido com o Galaxy J7 de 2015, só que como o nome dele já indica, metal é uma das novidades nesse aparelho. As bordas que antes utilizavam material plástico foram substituídos por uma borda de metal e o resultado é que primeiro ele traz uma sensação de mais robustez, então ele passa a impressão de ser mais firme, mais bem construído, mesmo mantendo materiais como plástico na parte traseira, a construção dele passa mais segurança usando metal e a ergonomia também melhora, porque o metal fica mais fixo na mão do que as bordas de plástico que ficavam às vezes um pouquinho mais lisas. Ele ganhou pontos mais angulosos aqui nas laterais e aí o resultado é que quando você pega ele, ele passa uma sensação de mais firmeza. De resto, ele é basicamente o mesmo aparelho do ano passado, então nós temos aí um processador Exynos 7870 com oito núcleos e uma outra modificação que é muito bem-vinda é a parte de memória, nós temos um pouquinho mais de memória. Como se trata aí do J7, ele é um aparelho um pouquinho maior, nós temos uma tela de 5,5 polegadas, foi mantida aí a tecnologia Super AMOLED, então o resultado são cores bastante vivas desse aparelho, nós temos uma interface com bastante contraste, com cores bem saltadas, bem marcantes e a única coisa é que a resolução não é muito alta, então é uma tela ampla de 5,5 polegadas, mas a resolução é apenas HD, nós temos aí 1280 por 720 pontos. A densidade de pixels acaba não sendo muito alta, mas é suficiente para um bom uso do aparelho, nós temos aí bastante nitidez, mesmo nos elementos mais pequenos da interface, o texto fica nítido e graças à tela, a tecnologia Super AMOLED, ela traz um resultado bonito, mesmo a resolução não sendo muito alta, é uma tela boa para se ver vídeos e ver fotos, porque as cores realmente são bem chamativas. Na parte de hardware de performance, nós temos aí então basicamente o mesmo processador, mas com a adição de mais RAM, a diferença é bem importante, porque dos 1,5 GB da geração passada para os 2 GB que nós temos aqui, esses 500 MB a mais fazem muita diferença quando a gente começa a lidar com o multitarefa, quando a gente começa abrir múltiplos aplicativos, começar a mexer mais de uma aplicação ao mesmo tempo, alternar entre elas, você consegue ver que o tempo de resposta melhora muito quando você tem mais memória RAM, porque o Android não precisa ficar fechando o tempo todo uma aplicação quando está indo para a próxima e aí a gente consegue voltar entre elas com mais velocidade. Parece pouca coisa, mas os 500 MB de RAM fazem bastante diferença e é a grande mudança em relação ao J7 de 2015. Com 2 GB de memória RAM, a gente tem uma experiência mais adequada com o Android. Não é o suficiente para justificar a troca, quem tiver o J7 de 2015, mas é uma coisa para se levar em consideração. O modelo metal é bem mais ágil que o modelo de 2015 graças a esse pouco de RAM adicional. Mesmo nos nossos benchmarks, nós vimos diferenças de torno de até 20%, mesmo sendo o mesmo processador, só porque nós tínhamos uma memória RAM a mais e aí a gente consegue ter mais agilidade na hora de lidar com os vários aplicativos. Por conta do chip interno ser o mesmo, o SOC não ter sido atualizado em relação ao modelo de 2015, mesmo com a RAM adicional, a performance para games não mudou muito, ela ajudou mais no multitarefa mesmo. O resultado é que nós temos aqui um aparelho que consegue rodar games com gráficos avançados, mas aí você vai ter que, por exemplo, nesse caso aqui dá para ver que ele não está usando muito serrilhado, ele está pegando um pouco leve para conseguir ter uma boa performance. Então ele é um celular que vai atender quem for jogar alguma coisa talvez não tão pesada, mas se você quer gráficos mais avançados ele não vai ter performance o suficiente para isso. Uma limitação realmente do seu chip gráfico que temos aqui nesse modelo. Na parte de áudio, vou aumentar um pouquinho aqui o volume, ele tem uma vantagem, apesar de ele ter somente uma caixinha de som que está localizada aqui atrás, ele tem esse áudio mal direcionado, está virado para o lado de lá, mas em compensação ele não coloca nas pontas como muitos aparelhos fazem, isso quer dizer que quando você está jogando você acaba não abafando o áudio aqui pegando nas laterais. Você acaba abafando só se você realmente colocar a mão aqui atrás, às vezes você consegue fechar ele, mas é menos comum do que se ele tivesse posicionado numa lateral. Falando em áudio, não é o destaque dele, ele tem uma caixinha de som bastante simples, o som vai estourar, se você subir muito ele rapidamente perde qualidade, você tem pouca resposta nos graves e os agudos realmente tem até aquela vibraçãozinha, se você colocar o volume muito alto. Vai atender só aí para alguma coisa mais básica, ver algum vídeo e de preferência no volume não muito alto. o que está acontecendo no J7 de 2015 é uma câmera frontal com resolução de 5 megapixels na parte frontal e nós temos aí uma câmera de 16 megapixels na parte traseira com um flash simples de LED. Algumas coisas que são interessantes, a primeira é o tempo de resposta dela, duas batidas no botão Home, é o atalho para abrir a câmera e ver que o tempo de resposta dela é bem interessante. Então você está em outro aplicativo, você bate aqui e você tem em um ou dois segundos a câmera já está disponível. Às vezes os modelos intermediários têm como defeito a falta de agilidade da câmera e esse não é o caso com o J7 Metal, ele em pouco tempo está aberto e em pouco tempo está fazendo as fotos. O tempo de resposta do foco também é legal, só tem um problema que é o seguinte, aqui as fotos ficaram até dentro do foco, o problema é que ele não conta com estabilização ótica na parte traseira, então isso quer dizer que se você ficar mexendo muito o aparelho, principalmente aí se você inventar de fazer vídeos e você não firmar a sua mão, o resultado é que o vídeo vai ficar bastante tremido, o impacto vai ser bastante notável se você não firmar bem o pulso, as fotos vão sair fora de foco se você não tiver o cuidado de firmar bem a mão e os vídeos vão ficar bastante tremidos por falta de uma estabilização da imagem. A câmera tem aí resultados regulares, nós temos aí fotos melhores em boas condições de luz, mas ela vai granular bastante quando for usada em lugares escuros e principalmente ela vai perder nitidez porque tentando compensar a granulação a câmera da Samsung costuma aí borrar um pouquinho os detalhes para sumir um pouco o granulado e o resultado é que as imagens têm pouca definição se você bater elas em uma cena um tanto escura. A câmera frontal tem um resultado ok, principalmente aqui nessa situação contra luz que não vai ajudá-la muito, mas o bacana é que ela conta aí com o LED, que é sempre constante assim ligada na nossa frente, que não faz muita diferença na situação que a gente está mais iluminado, mas esse LED faz bastante diferença se você tentar bater uma selfie em um lugar escuro demais, vai dar uma ajudinha para a foto ficar um pouquinho melhor. É uma câmera aí com resultados intermediários que não é, não vai bater as expectativas de alguém que é um bom celular para fotografia, mas é comum nesse segmento intermediário a gente tem que abrir mão de algumas coisas e a câmera costuma ser penalizada um pouquinho para conseguir câmeras melhores aí o jeito é investir em um aparelho um pouco mais caro. Um dos destaques do J7 é a sua autonomia, ele conta aí com uma bateria de 3.300 mAh, ela é acessível aqui abrindo essa tampa traseira, algo que já está ficando raro em alguns modelos você ter acesso fácil à bateria. Temos uma bateria de 3.300 mAh, abrindo aqui também passei a ter acesso aos dois cartões SIM e ao slot de cartão micro SD e essa bateria tem um resultado bem interessante, a gente consegue usar esse aparelho por dois dias com uso moderado, com uma certa tranquilidade e se você for um usuário um pouco mais intenso, você vai conseguir um dia de autonomia, mesmo aí abrindo muita aplicação, jogando bastante coisa, você em geral vai conseguir chegar ao fim do dia sem necessidade de recarregar o celular. Esse é um resultado bem interessante, principalmente por ser um aparelho aí com 5.5 polegadas, é um aparelho relativamente grande, com uma tela ampla e que tem aí como seu destaque então quem está buscando um bom aparelho com uma boa autonomia, ele é uma opção interessante. O Galaxy J7 Metal tem aí algumas atualizações interessantes, então esse uso de metal nas laterais e a memória RAM adicional foram muito bem vindas. É um bom aparelho para quem quer um dispositivo com tela grande e com uma tela também com ótimas cores, né, graças ao uso do Super AMOLED. Quem não gostou do porte dele pode ver como opção aí o J5 Metal, que reduz para 5 polegadas e pode ser um porte mais adequado para quem quer usar com facilidade com apenas uma mão. E em termos gerais ele tem um nível regular de performance, ele tem uma câmera dentro do que o segmento aí mais intermediário tem para oferecer. Então ele é uma boa opção, mas é preciso ficar de olho principalmente com relação ao preço. Ele foi anunciado na casa dos R$ 1.600, por esse valor ele está com um custo muito alto, já que nós temos aparelhos bem mais eficientes, como por exemplo o Zenfone 3, que tem uma câmera bem melhor, tem um design superior, tem especificações superiores, mais resolução de tela, mais câmera, mais performance e também custa na casa dos R$ 1.600. Outro cara que está também chegando perto é o Moto Z Play, que tem custado na casa dos R$ 1.700 hoje também. Então pelo valor que ele foi lançado ele não faz nenhum sentido, só que recentemente o preço vem caindo e a gente encontra já o J7 Metal na casa dos R$ 1.100. Então quando ele se aproxima dos R$ 1.000, R$ 1.200, nessa faixa ele já começa a virar um aparelho um pouco mais interessante. Então ele passa a ter aí configurações que tem certas condições de disputar aí com o Moto G4 Plus, aparelhos que estão aí situados nesse intervalo de preço. Seus grandes destaques são mesmo, agilidade para abrir a câmera e a tela Super AMOLED, essa tecnologia de display realmente se destaca. E por fim também vale a pena destacar que a autonomia dele é muito boa, ele consegue segurar tranquilamente dois dias, então ele se destaca também pelo tempo que ele consegue ficar longe da tomada. Galera, para mais detalhes sobre o J7 Metal, vocês conseguem conferir a análise completa dele, que está no link na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!